Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um unboxing de Odin Depois de tanto tempo sem ter um unboxing Eu tinha segurado as pontas aqui Falei, porra, não posso ficar gastando tanto dinheiro assim na Amazon Meu Deus, é muita grana Mas eles conseguem arrancar dinheiro da gente Aí a gente tem um monte de lançamentos novos, né? Então já começam a aparecer outros interesses Ainda também tem o grande problema De rolou o Amazon Day Que foi insano, toda hora promoções bizarras E aí realmente Aquelas coisas que eu achava que Estavam com preço muito, muito bom Eu não me controlei e resolvi comprar Não abusei muito, tá? Comprei só essa caixinha aqui que tá bem pesada Espetáculo Com umas ofertas bem, bem interessantes Aqui a notinha Bom, a Amazon enviou isso aqui muito rápido Embora vocês estejam vendo o programa Muito tempo depois, né? Do que eu comprei Eu comprei isso aqui no dia 10 E cheguei e recebi isso aqui no dia 13 Rapidinho, em 3 diazinhos Eu recebi com frete grátis Vamos ver o material que tem aqui dentro Rodrigo, vai sair review? Vai, cara Lógico que vai sair review de tudo que tiver aqui dentro Quando? Não sei Tem coisa que eu comprei já no unboxing De muito tempo atrás E até hoje não ganhou review E a gente vai vendo na medida do que dá, né? Mas vamos lá Vamos ver o que é que tem aqui dentro Ah, tem coisa boa Tem, só tem coisa boa Só comprei o que eu achava que realmente Varia muito a pena Ó, a Amazon mandou aqui, ó No papelzinho Eu sei que tem uma galera que estava reclamando Que tinha que ter o plástico bug e tudo mais Cara, a parada é Estar protegido Balançar o mínimo possível Ter alguma proteção O plástico bug é legal Mas também não é Completamente Imprescindível, não Isso aqui já dá um bom Uma boa proteção As revistas vieram com uma grande quantidade de papel O que dá uma real Equilibrada aqui na balança de proteção, ó Eu acho que não tem nada com problemas, não Vamos descobrir agora Aparentemente, não Vamos começar Começando com Vampirella Vampirella, grandes mestres Volume, sei lá que volume, que é esse aqui Vamos lá Eu comprei Vampirella Não porque eu seja um ultra fã da personagem Eu realmente Tenho curiosidade a respeito da personagem Porque No inconsciente Coletivo dos leitores de quadrinhos Assim Da galera de hoje Eu nem sei se chega a tanto Mas nos anos 90 Pra quem acompanhava a revista Herói Pra quem era moleque naquela época E via de vez em quando alguma coisa Chegando aqui Vampirella era aquela personagem Pelo menos pra mim Cara Eu quero ler alguma coisa dessa personagem Porra, ela é espetacular E não tem nada Agora começa a chegar as coisas Não tem como eu não comprar Não tem como eu não me arriscar nessa personagem Que é tão lendária Tão conhecida Que sempre teve ali Chamando a minha atenção Mas não tinha oportunidade Então, tendo material Eu vou pegar Já fiz review De uma ou duas edições da Vampirella Acho que eu fiz de uma Eu tô devendo mais uma Que foi até um presente De um dos fãs aqui De um dos amigos aqui do canal Que mandou pra mim E em breve vai rolar E aí com esses nomes Grant Morrison e Mark Miller E... Não... Não tinha como eu não comprar Vampirella Grandes Mestres Inclusive, cara Eu vou até Vou até gravar um programa Se é que eu já não gravei, né? Que eu não sei quando Esse programa vai pro ar Eu achei uma camisa Com a Vampirella na rua Eu comprei Foi R$15 Provavelmente não existe Nenhum licenciamento Sobre a imagem daquela Vampirella Mas eu comprei uma camisa Muito legal Comprei também Porra, esse aqui Material De qualidade Tá inteirinho Tá novinho Mais um material Da editora Mythos Dragstar O princípio De Jim Starling Um senhor roteirista E desenhista De quadrinhos De ficção científica Saga cósmica Da Marvel Capitão Marvel Muita coisa legal Jim Starling é foda Tô devendo também Ler e fazer Review do Dragstar Que já tinha lançado Um volume antes E agora Nesse formato bonitão O início completo Da saga Material muito bacana Que também tava Com um ótimo preço E aqui Comprar material diferente Eu Lógico que eu queria Tá comprando um monte De coisa da Marvel Um monte de coisa da DC Um monte desencadernados E aquela loucura Que bate na gente Só que O gasto tá muito alto Né Tem muito quadrinho É muita coisa O tempo pra ler Não existe tanto Tempo de vida Pra ler isso tudo E nem espaço A verdade é que Espaço realmente Já O meu já acabou Vai ser complicado Vai ser complicado Em breve Já tá complicado Então eu comecei a filtrar Eu resolvi começar A botar alguns limites Nas minhas compras Não só por questão financeira Que também é legal Botar alguns limites Pra não enlouquecer Completamente Mas alguns limites De espaço e tal Então agora Algumas coisas Eu realmente Vou deixar passar Assim Ah cara Isso aí eu não posso Comprar Porque Não é tão importante Assim Então vocês vão ver Que eu vou evitar De comprar certos materiais Aqueles materiais Que eu tava comprando De Totalmente nova Marvel Aqueles encadernadinhos Com a lombada branca Os encadernados De 9,52 Essas coisas Tirando um ou outro Que realmente eu acho Assim Ah esse material Porra Eu tenho que ter É muito imprescindível A maioria Eu vou até descontinuar Eu não vou continuar Comprando X-Men Não vou continuar Comprando Homem-Aranha Superior Não vou Não vou continuar Comprando essas coisas Porque Não é um material Tão imprescindível Assim pra coleção Tá Ocupa muito espaço E nessa De porra A promoção Tá bom Eu vou pegar esse Vou pegar esse Daqui a pouco Eu não tenho prateleira Pra meter tanto Tanto capa dura Tanto peso E um gasto Que vai saindo Além do que você imagina Porque já tem as coisas Todas da banca Que a gente tá pegando Então se você focar Como eu Pretendo fazer agora Tô focando Tô pegando muita coisa Na banca Eu vou focar na banca Então Ah os quadrinhos Dos outros anos Você não viu Rodrigo Não viu Paciência cara Ah mas vai ter referência Foda-se Vamos acompanhar O que tá agora Então a partir de agora Eu acompanho O que dá Então Comecei a estabilhar Estabelecer esses limites Pra poder Organizar um pouco mais Eu vou comprar clássicos Vou comprar coisas Que eu acho realmente Relevante Coisas que eu acho Com grandes artistas Ou grandes momentos Mesmo do personagem Mas simplesmente Encadernados De fases mensais Eu vou começar A deixar um pouco de lado Pra poder Para poder aliviar um pouco A situação E pra fechar Comprei O que é isso aqui Amazon Day Você ganhou 10 reais de desconto E mais 10 Pra dar pra quem quiser Olha que espetáculo Talvez eu dê pra mim mesmo Sim Existe essa chance Existe essa possibilidade Por que não E comprei O material que eu já tava De olho Esse aqui Vai ter que subir Na lista de prioridades Não sei se vocês estão Conseguindo ver já daí Acho que não Nem no reflexo Dos óculos Esteban Maroto Espadas e Bruxas Da editora Pipoca E Nanquinhos Os grandes Os grandes caras Que começaram Não vou dizer que eles começaram Mas eles Construíram ali realmente Um conceito de canal De quadrinhos Aqui no Brasil Que é muito legal São profissionais da área Pessoas que realmente Amam muito Não só o mundo dos quadrinhos Mas amam o que fazem E eu acho muito legal Cara E isso aqui Deve ser uma coisa de sonho Você Porra Vamos fazer o seguinte Vamos pegar esses quadrinhos Que a gente acha foda Que ninguém publica Vamos publicar Essa porra Vamos publicar Num capa dura Bonitão Cara Isso aqui é fantástico Tudo que eu já ouvi Respeito disso aqui É de altíssima qualidade Material com acabamento Incrível Todas as imagens de arte Que eu já vi Disso aqui São surrealmente fodas Isso aqui deve ser muito foda Quando estava uma promoção Totalmente imperdível Eu estava esperando justamente Essa promoção Totalmente imperdível Aparecer Eu peguei Vou dar meu voto De confiança Que eu tenho certeza Que isso aqui É realmente fantástico Eu curto o Conan Curto esses materiais também Então acho que isso aqui É uma jogada certíssima E fico na expectativa Também de em breve Pegar o Canon E outros materiais Que eles lancem Parabéns Espero que vocês continuem Lançando Espero que continuem Nessa empreitada E que lancem Mais coisas assim Que eu realmente não conhecia E que a maioria de nós Talvez não conhecesse E que sejam de altíssima qualidade Então foi isso Comprei essas três revistinhas aqui Gastei um dinheiro da porra Meu carrinho Estava com 1500 produtos Eu fui deletando Até ficar esses três Que eu achei Que era uma compra muito boa Com valor justo Tipo Eu acho que eu paguei nisso tudo O valor que eu ia pagar Só no Espadas e Bruxas Então Ficou legal Tá bom? Então foi isso aqui Mais um programa de unboxing Um dia sai review Disso aqui tudo Se você quer desesperadamente Review de alguma dessas coisas Começa a Todo mundo perturbar Pode ser que eu faça Pode ser que eu paguei Na fila de leituras Pode ser que não Mas O Espadas e Bruxas É uma coisa que eu realmente Quero ler pra breve Pode ser que em breve apareça Tá? Deixe seu like Deixe sua curtida Deixe seu comentário Escreve tudo aí Acompanhe a gente pelo Facebook Instagram Twitter do Barbas Tem os links lá embaixo Tá tudo bombando Tá loucura Bombando tudo E foi isso Aqui comigo o Rodrigo Mais um unboxing Um abraço E até a próxima